Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nosso vídeo, pessoal, tô chegando no final do telhado, e aí eu quero mostrar pra vocês como prender aquela capa ali, ó, com segurança, tá? Pra você não ter problema de acidente, eu já vi muito capa caindo em quintal e uma série de outras coisas que eu já vi acontecendo, então, eu vou ensinar pra você como não deixar isso acontecer, vamos lá, deixa eu terminar de telhar aqui. Aqui, aqui em cima é a parte chata, tá? Aqui em cima é a parte mais chata que tem. Tô até botando a telha errada, porque essa aqui tá furada já pra mim. Essa aqui tá furada. Essa aqui é a pior parte, é o acabamento. Ele chega aqui, ó, despega. Bom, o que acontece, ó, geralmente eu sento aqui, ó, nessa parte aqui, após meus pés aqui, porque essa telha escorrega muito, tá? Então, geralmente eu sento aqui, nessa caixinha. Agora eu vou mostrar pra vocês o pulo do gato. Ó, aqui tá minha caixinha de parafuso, aqui tá minhas pontinhas, que eu já tenho uma aqui. Eu faço isso, eu pego uma aqui que eu já furei, ó, já tá furada aqui, ó, eu coloco. As pontas eu trago, tá? Esse parafuso aqui, é o 107 milímetros. É isso mesmo, é? 107, né? Tá? Esse aqui é o 107 milímetros. Vamos ver aqui, ó. Vou botar um parafuso pra vocês verem aqui. Esse eu já travei, agora. Ó, esse tá travado, tá? Essa daqui da ponta, ó, tá travado. Agora eu vou travar a capa. Olha a capa aí. Agora essa capa aqui, pessoal, ó. A capa eu faço isso, ó. Eu coloco ela aqui, tá? A primeira coisa que eu faço, eu coloco ela. Peraí. Coloco ela aqui, marco onde eu vou cortar, ó. Tiro. Agora olha só o que é ferramenta, ó. Uma ferramenta leve pra gente trabalhar, ó. Tranquilo, tá? Ali pode cair, porque eu tenho uma terra ali do vizinho, tá? Agora eu pego a capa. O que tem que prestar atenção aqui, é que tem que ser esse parafuso aqui, ó. Tem que ser esse grande aqui, tá? Agora eu vou travar ele. Deixa eu encaixar ele direitinho. Deixa eu sair fora. Que é o jeito mais seguro que eu conheço, né? Aí, pessoal, ó. Aí tá firme, tá vendo? Não, não tem o risco de dar uma ventaninha pra ir pra casa do vizinho, tá? Queria mostrar isso aí pra vocês. Agora falta mais uma fiada e meia aqui e a gente acaba. E aí depois eu volto com ele finalizado pra vocês.